Música Boas pessoal, sou Sir Calza e estamos aqui de volta para mais um vídeo da Liga dos Lendários 3 É verdade pessoal, já estamos então em casa, finalmente já estamos aqui em Portugal E chegou a hora de fazer aqui umas quantas lutas e umas coisinhas assim mesmo bonitas na Liga dos Lendários Vocês podem ver lá atrás que o nosso ginásio já está com umas paredes bonitas Mas vamos fazer aquilo que nós vamos fazer neste episódio e tem de ser rápido porque está aqui um boss gigantesco Pessoal, vamos então lutar aqui contra... Não, não era com os abdos, peraí, 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 será que eu posso fazer run? Espera, run, 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 you can't run from this battle, peraí não, Diwot não morras, Diwot Meu Deus, o Blastoise está a nível 110, meu Deus do céu Pera, o Blastoise usou o Protect, boa, boa, eu queria utilizar o nosso... O sapo levou porrada doida, pera, Discharge, diz-me que consigo-lhe tirar a vida, diz-me que eu lhe consigo tirar a vida Toma Discharge, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir matá-lo, toma, tirei-lhe metade da vida Meu Deus do céu, este é o boss mais forte que eu alguma vez enfrentei Peraí, calma, calma, Anfero, vai lá, vai lá, Anferos Anferos, Anferos Ele é bugado pessoal, nesta versão, no 3.3.0 Eu pensava que era por causa de alguma coisa, alguma situação que estava acontecendo no momento, não é? Mas afinal não é, afinal é mesmo, da versão do Pixelmon, o Anferos é bugado Ok, será que nós conseguimos matá-lo com o Anferos? Meu Deus do céu, nós vamos conseguir matá-lo com o Anferos Olha só a experiência que nós ganhamos pessoal, o Dewott ganhou 17.000 de experiência E o Anferos ganhou 12.000 de experiência Meu Deus do céu Pessoal, é agora, é agora que o senhor, eu espero mesmo que seja agora Que o senhor, Dewott, evolui para Samurott Vamos lá pessoal, ganhou Como é que é possível, pessoal, vocês sabem que Peraí, aquilo é outro boss? Aqui costumam spawnar Blastoise, eu já tinha visto War Turtles, já tinha visto Squirtles Mas nunca tinha acontecido spawnar um Blastoise boss E ainda por cima gigantesco Meu Deus do céu, aquilo era um boss mesmo? Não, aquilo era um Ratatá Ou era um boss, eu não sei se havia ali um boss e já fez spawn, não sei Mas tudo bem, vamos lá ver então Nível 32, nível 33, nível 34, 35, 36 Meu Deus, nível 50, One for All 51 Meu Deus, Aquajet Ganhamos o Aquajet, vamos tirar o Water Gun Ok, ganhamos o Encore, que eu não quero o Encore para nada Ganhamos Sinal Beam, Sinal Beam de Bug Ih, que épico o meu Peraí, não, pera, 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 pera Deixa cá ver, Thunder Chalk Não, não, vamos tirar o, vamos tirar o Tackle Não, tu estás a brincar comigo, Miss, anda cá Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá Não queres ver? Era só para veres que ganhei duas Master Balls num boss Tu estás a brincar comigo, mano Pessoal, desculpem pelo orgasmo Mano Uma Leaf Stone, uma Moon Stone, uma Ever Stone, que eu nunca tinha visto Uma Razor Fang Master Ball Master Ball Duas Master Balls Não só boss Tu estás a brincar com a minha cara, mano Mano E o Dewott vai evoluir para Samurott Mano, aconteceu tudo, é fast, mano Como assim, mano? Como é que é possível ser tão rápido, mano? Duas Master Balls assim E o Dewott vai evoluir para Samurott, pessoal E agora, preparem-se, este boss foi o boss lendário O boss mais lendário de todos os tempos, meu Evoluiu-me o Dewott para Samurott Ganhamos duas Master Balls, nível 110 O Dewott evoluiu para Samurott Meu Que épico E ganhamos o Slash Espera aí, deixa cá ver Nós trocamos por o Tackle, ok Vamos trocar por o Tackle Meu Deus Olha um Croconell Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Croconell Ok, eu acho que não tenho Não sei, Fight Nós temos com o nosso Samurott, ok Slash Não o mates Boa, 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 boa Pokémon Não, Pokémon não Bag Duas Master Balls, mano Como é que é possível, mano Já é uma sorte ganhar uma Master Ball com um lendário Com um boss Mas este boss era o boss lendário Ganhamos duas Master Balls só num Pokémon Só com um Pokémon, mano Espera aí Bora lá Cruze os dedos, pessoal Nós vamos conseguir capturar o Croconell Eu nunca consigo capturar o Croconell Ok, estamos de noite Vamos lá, Dust Ball Dust Ball Bora lá Por favor Captura Captura Anda Filho da mãe, mano Não me deixa nem cantar a música Eu vou me vingar Eu vou me vingar de ti Eu vou tirar mais uma Dust Ball Para ter certeza de que se consigo ou não capturar Tu vais ficar na Pokébola Tu vais ficar na Pokébola Tu vais ficar na Pokébola Clicou na Pokébola Yes Temos um Croconell também Meu, que episódio tão épico, mano Meu, este era o boss Este era o boss das duas Master Balls Duas Master Balls com um boss Duas Master Balls com um boss Única e exclusivamente Esse boss nos deu duas Master Balls Como é que é possível acontecer isto? Nunca na história da Liga dos Lendários Do Pixelmon Não tinha acontecido isto Eu não sei se vocês alguma vez vos aconteceu Mas... Duas Master Balls com um Lendário Duas Master Balls com um Lendário Pessoal, neste momento tenho duas Master Balls Para capturar dois Lendários Quem sabe eu encontre alguma outra... Como é que se chama? Alguma de outras... Daquelas coisas... Como é que se chama? Dos templos Para nós podermos achar algum desses Pokémon Espera aí, deixa cá ver Eu não sei se eu já tinha capturado um Croconell Ou um Toto Não sei Deixa cá ver Vamos lá ver É, eu não tinha Tenho o War Turtle E tenho agora um Croconell Ok, eu agora começo a ter alguns Pokémons Que são bons para a água, né? Tenho o Almastar Teria o Feraligator Teria o Blastoise Teria também o Tertuga Que seria o Carracosta E etc Bem, também tenho uma equipa muito boa aqui De Pokémons de água Sinceramente Mas, eu acho que a minha equipa de... Do ginásio Vai acabar por ser... Olhem só a entrada do ginásio, pessoal Vai acabar por ser a equipa de... Elétricos Olhem só Acho que está a ficar bonita Sinceramente Acho que está a ficar bastante bonita Olhem só Eu acho que fica bonito Fica meio que cinzentado Sei lá, tipo Sem muita cor O ginásio em si Porque eu na primeira... Na primeira temporada E na segunda temporada O que eu fiz foi pegar em lá vermelha E em lá azul E coloquei nos dois lados Então, tipo Ficava uma cor mais viva E, tipo Ficava bonito para uma... Como é que se chama? Para um... Para um ginásio Desta vez é diferente Desta vez é tudo em madeira Com duas madeiras diferentes Porque agora nós temos a madeira laranja E eu não tinha essa madeira Portanto, não tínhamos nas outras temporadas Agora já temos Portanto, acaba por ser bastante engraçado Bem, vocês também me disseram Vocês comentaram-me bastante Que... Que equipa é que vocês gostariam que fosse a equipa do... Do ginásio E vocês me disseram que queriam que fosse a equipa elétrica Eu perguntei Entre a equipa elétrica E a equipa foi a equipa de água? Já não me lembro qual foi Não, equipa elétrica ou equipa de fogo? Porque eu tenho também a equipa de fogo Que seria o Charizard Seria o... Deixa eu cá ver Seria o Charizard, o Infernape E mais ninguém Exatamente Não, mas tenho aqui o Charizard O Blazican O Infernape Seriam... Já tenho três pokémons Que são iniciais Que são muito bons Como a equipa principal Então acabaria por ser uma equipa boa Também temos o Corfish aqui Que futuramente iremos evolui-lo Também era uma boa para a equipa de água Então... Nós temos bons pokémons para a equipa de água Mas eu acho que vai ser elétrica Porque nós temos o nosso boss O nosso lendário O Zapdos É verdade pessoal Vocês me disseram também nos comentários Que o nome foi meio que esquisito Não gostaram muito do nome sapo Eu achei bastante engraçado Mas tipo... Se vocês não gostaram Eu posso trocar Muitos de vocês me disseram vários nomes Para eu colocar Eu vou colocar este E vocês vão me dizer Se querem que seja este nome Ou se não querem E se não quiserem esse nome Vocês dizem Não quero esse nome Coloca este E dizem o nome que vocês quiserem Portanto Digam nomes para o Zapdos Pessoal Eu sei que já pedi E já coloquei o nome Mas agora vamos renomear o nosso amigo Zapdos Para What... Zap Whatsapp Whatsapp Vocês muito me disseram Para colocar Zap Zap Para colocar Whatsapp mesmo Escrito Whatsapp E coisas assim Mas sei lá Acho que fica mais bonito o Whatsapp Whatsapp Eu escolho o teu Whatsapp Não Não Se vocês não quiserem este nome Pessoal É fácil Digam que não querem este nome Nos comentários E digam outro nome Que vocês queiram ver Aqui neste Pokémon Rename Ok Temos agora o nosso Whatsapp O Whatsapp É mesmo bonito Olha só Olhem só pessoal Que épico Espera aí Deixa-me trocar aqui Isto E vamos subir aqui Nos nossos Zapdos E vamos nos despedir no ar Vamos nos despedir Aqui no ar Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo E pessoal Foi muito épico Este fucking boss Que nós encontramos Um boss Muito 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 Forte A nível 110 E nos deu Duas Master Balls E evoluiu o nosso Dewat para Samurot E fez muita coisa Capturamos um Crocon Fizemos muita coisa Boa neste episódio E pessoal Espero que vocês se tenham divertido E tenham gostado Deixem-vos like Se gostaram Favoritas Se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam E é isto Não tenho mais nada a dizer Eu despeço-me aqui Com o nosso Whatsapp Não se esqueçam de deixar Nomes para os Zapdos Nos comentários Se não gostarem do Whatsapp E é isto pessoal Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem